Chegou o rei delas filhas, larga o gol se tiver de todo O desafio foi lançado, agora eu quero ver O emenda de xereca que as novinhas vão fazer Aumente o par então que o ato sempre vai começar Pula sai do chão, pula sai do chão O desafio foi lançado, agora eu quero ver O emenda de xereca que as novinhas vão fazer Aumente o par então que o ato sempre vai começar O xereca que as novinhas vão fazer Eu pego, eu pego Alô meu parceiro, Zé Zito, publicações Jato CDs, Vito CDs RFC3 E aí, Todd, hoje tem festinha na casa da Dani Hoje tem festinha na casa da Dani Espalha pra geral, que o baile já tá bombando As novinhas preparadas vão descendo E que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano E que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Hoje tem festinha na casa da Tani Hoje tem festinha na casa da Tani Espalha pra geral, o baile já tá voltando Espalha pra geral, o baile já tá chegando As galvinhas preparadas vão descendo E quicando, 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 quicando Vão descendo e quicando Quicando, 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 quicando Pico novia Vão descendo e quicando Vão descendo e quicando Larga de frescura novinha e vem escutar o rei Porque o verão é nosso O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas estão descendo, descendo de fonectal Olha que vena gostosa, que vena maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional 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 Imagina ela fazendo quadradinho Ai que gostoso O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão descendo, nascendo de tudo e tal Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional 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 Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Sala, mas o todo Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Ai que gostoso de música Se dá pra pegar de cima, breba Chegou pina a coda de baixo pra cima Se dá pra pegar de cima Dessa porra Dessa porra, caralho Dessa porra Sexta-feira, rotineira Hoje eu tô bolado O WhatsApp lançou Uma proposta irrequisável Um whisky, uma box E um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Se dá pra pegada de cima pra cima Te dou pirocada de baixo pra cima Se dá pra pegada de cima pra Dessa porra Dessa porra, caralho 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 Dessa porra Bete fortaleceu, a Ju representou Eu conheci a Gabi, ela eu dei valor Bete fez um boquete, a Ju representou o cu A Gabi é barril, ela é 3 em 1 Depois que eu peguei a Gabi, eu vou falar pra tu Porra de Bete, porra de Ju A Gabi fez boquete, deu xareque, deu o cu Porra de Bete, porra de Ju A Gabi fez boquete, deu xareque, deu o cu Boquete, xareque, cu, boquete, xareque, cu A Gabi fez boquete, deu xareque, deu o cu Boquete, xareque, cu, boquete, xareque, cu A Gabi fez boquete, deu xareque, deu o cu Boquete, xareque e cu, boquete, xareque e cu A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Boquete, xareque e cu, boquete, xareque e cu A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Ai que delícia de música Sucesso neguinha Bete fortaleceu, a Ju representou Eu conheci a Gabi, ela eu dei valor Bete fez o boquete, a Ju representou o cu A Gabi é barril, ela é 3 e 1 Depois que eu peguei a Bete, eu vou falar pra tu Porra de Bete, porra de Ju A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Porra de Bete, porra de Ju A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Boquete, xareque e cu, boquete, xareque e cu A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Boquete, xareque e cu, boquete, xareque e cu A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Boquete, xareque e cu, boquete, xareque e cu A Gabi fez boquete, deu xareque e deu o cu Boquete xarec cu, boquete xarec cu A Gabi fez boquete, deu xarec e deu o cu A Gabi fez boquete, deu xarec e deu o cu Oi, que suavidade de música Tá vendo essa novinha? Com a cara de santa, bebe, fuma, foge Bebe, fuma, foge Sexo no camarote Sexo no camarote Sexo no camarote Sexo no camarote Melhor sexo no camarote, viu novinhas? Ah, que delícia de música Tá vendo essa novinha? Com a cara de santa Ela bebe, ela fuma, ela foge Sexo no camarote 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 No camarote, no camarote Joga pra cima que o rei dela chegou, ei Todo final de semana com a namorada eu tô É um tal de bota a bota, outros bicham é de amor É um tal de bota a bota, outros bicham é de amor Ai amor, ai amor, você perde e eu te dou Ai amor, ai amor, você perde e eu te dou Ai amor, ai amor, você perde e eu te dou Joga pra cima, sai do chão É um tal de bota a bota, outros bicham é de amor É um tal de bota a bota, outros bicham é de amor Ai amor, ai amor, você perde e eu te dou Alô meu parceiro, Miguel Lucas Pago doce, que rato grande Uou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho